Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa polêmica que envolve o senador Ciro Nogueira e o Palácio de Karnak. Na quinta-feira ele divulgou um áudio nas redes sociais, quer dizer, é para ter sido um vazamento, mas o que andam dizendo aí nos bastidores da política é que teria sido o próprio senador que divulgou esse áudio. Ele afirma no áudio que é um homem não muito popular, mas de estrutura e que nas eleições não brinca. Ele bate no candidato do governador em 2022, 4 por 1. E até os candidatos que ele apresenta para o Senado ganhariam do próprio governador se este resolver entrar na disputa senatorial. Seriam as deputadas Iracema e Margarete que ganhariam do governador atual por 1 ponto e o prefeito de Teresina com o apoio do senador Ciro que teria uma vitória de 15 pontos percentuais sobre o governador Wellington Dias. Isso dentro da, como chama o jornalista Arimaté Azevedo, do brado, da fanfarronice do senador Ciro Nogueira. Não, vou fazer, meu irmão. Eu não sei fazer nada pela metade. Eu fiz uma pesquisa agora. Você sabe que eu nunca fui popular demais, né? O negócio mesmo é estrutura. Eu estou disparado na frente aí. Qualquer candidato do Elos que eu boto 4 por 1. E ainda tem mais 1 agora. Eu nunca imaginava isso. Eu fiz a pesquisa para senador, botei 3 candidatas. Margarete, Iracema e o Firmino. Botei Iracema, caso eu não fosse candidato a governador, botasse o Firmino, né? Para o governo. A Iracema e a Margarete ganham do Elos por 1 ponto. E o Firmino, com o meu apoio, o Senado, já está 15 pontos na frente do Elos. Eu não vou entrar para brincar em Senado. Se o Elton quiser brigar, ele vai perder o Senado. Eu te garanto também. E o Senado é o eleito. O fato é que, dentro dessa questão, o Palácio de Karnak não se manifestou. O Palácio de Karnak decidiu não se manifestar. Entende que não é o motivo de haver qualquer manifestação. E isso partiu do próprio governador Wellington Dias. Até determinação em contrário. E eu gostaria de analisar também um outro aspecto desse vídeo, que me chama a atenção por demais. Exatamente porque demonstra um crime. O senador confessa o crime ali. Ele diz, olha, eu não sou um homem popular, sou um homem de estrutura. O que é que significa estrutura em política? Estrutura em política significa usar a sua própria condição política, política no caso de estar exercendo cargos no executivo, ou sua condição econômica para se impor sobre os demais, para comprar votos. Porque o próprio senador, ele nega. Ele diz que a voz não é dele. E alguns internautas até brincam. Um deles, o Antônio Ribeiro, que é de Teresina, disse, olha, se não for a voz do senador Círio Nogueira, eu dou até para os cachorros. Imagine só. Agora, é importante também ressaltar que essa situação, ela tem um impacto muito grande, porque o senador Círio Nogueira, ele tem uma presença nacional. Ele é o presidente nacional do Progressistas, que é o Partido Progressista, é o antigo PDS, é a antiga Arena, Partido de Compleição Militar, que foi fundado na ditadura para representar os militares no poder. E é um partido muito forte. Para que se tenha ideia, foi o partido que obteve a segunda votação na disputa pela presidência do Senado, através do senador Espiridão Amin, que disputou com o Davi Alcolumbre. Então, de qualquer modo, e nós explicamos também em um outro vídeo, as razões dessa votação. De qualquer modo, é um partido importante. Durante o governo Dilma, o senador Círio Nogueira foi uma espécie de líder informal do governo, tanto é que há denúncias de que ele teria traído a presidente Dilma ao receber 44 bilhões de reais para colocar a sua bancada para votar contra o impeachment. Na hora, ele próprio votou a favor, a própria mulher, Irassema, chegou a dizer, olha, meu coração está com Dilma, mas eu tenho que votar com o povo. Isso depois da denúncia de ele ter recebido esses 44 milhões. Responde a processo na Lava Jato, já consignado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, em função não apenas de delações, mas também de confirmações da própria Polícia Federal sobre corrupção ativa e lavagem de dinheiro. O senador afirma que não tem precisão disso. É um homem que tem uma renda de 200 mil reais por mês, portanto, tem uma estrutura. Mas que esse áudio confessa um crime, não tenha nenhuma dúvida. É uma confissão declarada, e o Ministério Público Eleitoral, a Justiça Eleitoral, a própria Justiça do país, precisa dar uma resposta para isso o quanto antes. Não é apenas a disputa eleitoral de 2022 que deve ser enfocada ou deve ser analisada nesse áudio do senador com o Ronaldo Lages, que é o ex-prefeito de Nossa Senhora dos Remédios, um cabarado envolvido em inúmeros crimes. Corrupção ativa, lavagem de dinheiro, crime de morte, que é o homicídio culposo, balbúrdia em via pública, que ele pega pistolas e fica atirando lá no pequeno município de Nossa Senhora dos Remédios, atirando para cima, como se fosse uma brincadeira de foguetes, ou então como se estivesse numa área conflagrada pelo tráfico de drogas na região do Rio de Janeiro, que a gente já está acostumado a ver nas reportagens de televisão. Pois essa é a pessoa com quem o senador Círio Nogueira troca impressões nesse áudio que nós ouvimos aqui. Então é isso aí. É importante que se analise e que se leve a sério o que ele disse, a questão da estrutura, porque ali está a confissão de um crime eleitoral. A outra questão que eu gostaria de analisar nesse vídeo, e também vai ser bem rápido, é a pedido de ouvinte sobre o artigo 142 da nossa Constituição Federal. O artigo 142 não prevê, como muita gente está pensando, não prevê absolutamente intervenção militar. É o artigo da Constituição que trata sobre a competência das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. De que maneira as forças devem se comportar perante a Constituição e no resguado do Estado de Direito. Nunca para intervir, porque a intervenção seria um regime de exceção. Seria algo completamente fora do parâmetro estabelecido pela nossa Constituição. Ok? Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sino e vamos para adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.